Isso aí, partiu o papá agora, que senão a gente não aguenta o tranco, sem comer direito. Red Rock Café! Gente, então, eu vou viajar pra concorrer Miss Brasil, e é claro que eu vou de avião, né? Eu vim aqui pro Rio de Janeiro, é porque eu vou gravar agora, e eu tô muito animada pra ir. Minha mãe ainda não arrumou o figurino, e ela vai arrumar, tô tão animada pra ir. Tô muito animada. Eu tô querendo ganhar, gente. Eu tô querendo ganhar. É meu sonho. É a primeira vez. E Hamburgo pede um hambúrguer, por isso nós estamos aqui no Red Rock Café. Ok, não é o tradicional hambúrguer de hambúrguer, mas tem o hambúrguer de colônia. Tá bom, vai. Se eu achar uma hamburgueria tradicional, eu vou lá comer, tá? As dicas pras crianças que querem ser Miss Brasil, e pros adultos também, tem que ter um vestido bonito, e tem que ter uma maquiagem bonita. Você tem que concorrer. E se você ganhar, vocês tem que dormir um dia de faixa. É, vamos combinar que é um santo hambúrguer. Hummm, que delícia! Hambúrguer de hambúrguer, Red Rock Café Hambúrguer. Tinha que ganhar uma água. A gente tem que ganhar coisas, ultimamente. Sejam bem-vindos, coisas boas. Eu ia viajar com meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas eu ainda não pensei pra onde que eu ia viajar. Eu acho que pra... São Paulo. São Paulo. Música Bom dia, estamos em Colônia na Alemanha, aqui todas as calçadas tem ciclovias, separadas por essa linha vermelha, ou seja, a todo momento eu esqueço e estou na linha vermelha, e está a bicicleta cozinhando. Nunca viajei, minha primeira vez que eu vou testar o avião para ir para o Miss Brasil, tem televisãozinha, porque meu pai já viajou para o Paraguai, e aí ele tirou uma foto, quer dizer, filmou, e aquela moça passa no avião, e tem dois bancos lá do lado, que tem nas laterais, e tem duas janelas, tem janelas do lado. E também, em cima, tem aquele negócio de pumala, aí, quando você for no avião, muitas pontes separam aqui os bairros de Colônia, por causa do rio que corta a cidade, todas as pontes você pode ir a pé, não precisa de carro, aquelas pontes só passam carro, aqui não tem disso, passa carro, passa gente, passa boia, passa boiada. Vamos começar o dia, então, com um passeio de barco, passar embaixo dessas pontes lindas. Tem um setor que os adolescentes estão todos juntos, mesmo no buraco, vamos ver como é que vai ser isso. Tchau, até a próxima! Quando eu como, 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 como demais, aí depois eu bebo um galão d'água, igual o bebê aqui agora, é, eu dou daqueles arrotões, gente do céu, minha mãe falou assim, ó, não pode arrotar, mas eu arroto.